Boa noite. Boa noite cidadãos que tem familiares aqui no Edivaldo Gomes. Então, nós estamos pedindo a colaboração de todos vocês aí para dar atenção a nós aqui. O Edivaldo Gomes, a metade dos preços está doente, sem ter nada de remédio, sem ter direito a nada. A gente só tem direito aqui ficar preso, quieto e calado. É penha, se for reclamar, é penha, bomba e castigo. Então, tudo bem, a gente não somos nem um santo, a gente não somos nem um santo, mas só que todos nós que estamos aqui, nós temos filhos, temos mães, estamos pagando por nosso erro. Então, eles mesmos que trouxeram essa doença, aí passa o chefe, o secretário aí hoje falando na Globo que está tudo, não tem nada em paz, aqui não tem nada em paz, está todo mundo doente. Falta dois pavilhões ainda, falta dois pavilhões ainda para ser examinado. Inclusive, o que eu estou aqui, eu não fui examinado ainda e tudo, estou com minha cadeia paga, eu não tenho direito a um hospital, eu não tenho direito a um dentista, eu não tenho direito a uma enfermaria, eu não tenho direito a uma visita, eu não tenho direito a nada. E onde que existe isso? Viver um preso, um detento, por causa de questão deles aí mesmo, que corta de tudo, entendeu? Então, a gente pede uma colaboração aí, que alguém tome providência, que esse Edivaldo aqui, esse presídio aqui está sendo um presídio, pior que existe na face da terra, em termos de safadeza, em termos de tudo, entendeu? Em termos de tudo. E estou pronto toda hora para me chamar na Globo, onde foi jornal, para dizer, eu quero falar na frente deles, botar na frente do juiz, da frente de diretor, de promotor, de chefes, quem for. Eu quero falar a verdade com a cara limpa. E o que eu estou falando aqui, não tem nada de mentira, entendeu? E aqui não está nada bom, como esse secretário falou aí, não. Está todo mundo doente, eles tiraram ali, os estupadores ali, de um pavilhãozinho, que tem 16 celas, se caber, muita gente, cabe o quê? Cabe 50 pessoas. É, cabe 50 pessoas, só 70, 80, quase 100 já está doente. Aí, quer dizer, que não vai ter cura isso aqui não, entendeu? Então, a gente pede uma colaboração aí de vocês, aí se tiverem quem for, justiça, que no Pernambuco não existe justiça, a justiça daqui é só para quem tem dinheiro, entendeu? Então, a gente está pedindo até, por amor de Deus, nossos familiares, nossas visitas, que o puder fazer aí, faça por nós, que a gente está morrendo na míngua. Eu mesmo estou com minha cadeia paga, eu tirei 12 anos, estou com 6 anos numa quebra, entendeu? E eu sei que estão me conhecendo aí, e estou pronto para debater de frente, toda hora, por o certo, entendeu? Seja diretor, seja chefe de segurança, seja quem for. E esse bonitão que passou na televisão aí, falando que está todo mundo, não é ele, nem a família dele que está aqui doente não, entendeu? É nós. Então, nós sabemos aí, e vocês veram o que pode fazer por nós, a população, a família dos presos aqui, que se não vai, vai ter um negócio aqui, vai chegar a hora de não escapar ninguém mais, entendeu? Por o que eu estou vendo. Porque ele fala que está tudo em paz, não está tudo em paz. mas foi só dois, três, três pavilhão, que foi, já deu destante, falta mais dois pavilhão aqui, entendeu? Para poder ser ouvido, para poder nós fazer o exame. Aí como é que está tudo controlado, está tudo, está nada. A gente pede uma colaboração, seja quem for, se for obrigado, pode mandar me dizer que eu estou pronto toda hora, fora a safadeza da boia, que a boia aqui, é uma conchinha, manda um balde de 20 litros para 200 homens, de papo, entendeu? É um pão bem cedo. Fora as comidas, que é matando nós nas comidas, e se for falar, o que nós leva é castigo, peia, é peia, castigo, bomba e isolamento, é o que nós, a única coisa que nós temos direito aqui. Então eu peço, aí a capitão Clinton, quem for aí no Recife, quem for para dar um jeito nesse lugar aqui, ver quem estiver doente, botar para casa, para morrer em casa, seja o que for, agora não pode nós viver desse jeito aqui, entendeu? Eu peço a colaboração de quem vê esse aldaí, manda esses aldaí, espalhar no meio do mundo, igual a coloravíde está espalhando, entendeu? E pode me chamar, eu estou pronto, estou pronto para bater de frente toda hora. Uma boa noite, agradecida aí por quem dá atenção a gente aí. Viu?